Nossa equipe veio até a região noroeste de Goiânia para conhecer a aposentada, que vive sem água tratada e às vezes chega até a passar fome. A casa da Dona Eunice fica aqui no Jardim Liberdade, região noroeste de Goiânia, aqui na rua VMA 07, quadra 44, lote 24. A Dona Eunice é uma das primeiras moradoras, logo no início da região da Vila Mutirão, ela veio para cá com o esposo dela, o esposo dela já é falecido há mais de 30 anos, há mais de 30 anos que o esposo dela é falecido, ela mora aqui na casa. A situação é complicada, a começar, olha aí o portão, aqui do lado de fora, já danificado. A Dona Eunice, ela estava me dizendo aqui que estava inclusive com a perna machucada, porque a senhora foi buscar uma cesta ali em Campinas e caiu? Foi, caí lá no 24 de outubro, sim, eu não morri porque Deus abençoou que tinha dois homens e uma moça, e ele me puxou e me arrastou para a capçada. Ela tem o costume de desmaiar porque ela é diabética, tem problemas com pressão arterial e tudo mais? Comer, estava sem comer. E estava sem comer também? 11 horas, estava sem comer. E agora nós estamos gravando aqui, por volta de 10 horas da manhã, e ela estava me dizendo que ela tomou o café, café preto, mas não comeu nada ainda hoje. Não. Por quê? Porque não tinha coisa assim, só aquele pão que eu te mostrei lá. Não tem outra coisa para a senhora comer? De café da manhã? Viúva há quase 40 anos, Eunice vive em situação de extrema pobreza. A casa simples, na região noroeste da capital, está cheia de problemas nas paredes. Tem problemas no teto e até no piso. Para o almoço de hoje, ela e a neta vão comer o que sobrou do jantar de ontem. Arroz, feijão e uma mistura de batata com carne moída. Como a comida está no fim, nos próximos dias, Eunice diz que não tem outra opção. Vai ter que comer esses gilós maduros que estão na geladeira. A senhora vai comer o giló desse jeito aqui? Vou comer, faço farofa. Aí tem um ovo ali, não faz farofa e come. Natural do Rio Grande do Norte, Eunice tem 75 anos. Vive em Goiás desde criança. Diabética, ela precisa monitorar a glicemia o tempo todo. Só que nem sempre o aparelho funciona. Mais cedo, seis horas, eu medi da minha avó, deu 500. Aí eu dei insulina para ela e tomei. Aí a gente mediu agora, o aparelho já deu piti, já não funcionou. Aí quando é assim, eu levo ela no postinho. Chega lá no postinho de saúde, eles falam já para mim que quando está muito alto, eu tenho que ir com ela para o cais para internar, porque eles não têm condições de ficar com a minha avó lá. As ampolas de insulina ficam na geladeira e às vezes é preciso aplicar a medicação até três vezes ao dia. Praticamente cega por causa do diabetes, Eunice também tem problemas cardíacos e está com problemas nos rins. Bom, a casa é bem pequenininha e aqui fica a sala, a sala da senhora, né? É. Agora o que chama a atenção aqui, olha aqui duas situações que chamam a atenção. Primeira quantidade de remédios, chega ali, Dona Eunice, mostra para a gente. Aqui tem muitos medicamentos que a senhora toma, né? Tem. Não posso ficar sem, preciso ficar sem. Pressão alta, diabetes, dor nas pernas. Então aqui tem medicação para diabetes, pressão alta. Injeção. Aí ela toma insulina também. É, remédio aguardente para não dar derrama, se mesmo que começou a me dar derrama, essa mão minha aqui não tem jogo, não era mais. Movimenta com dificuldade. Dói tudo aquilo lá, dói tudo. E agora há pouco a Dona Eunice estava falando para a gente ali que hoje ela comeu só, né? Tomou só o café e apesar de ela ser diabética, não poderia estar comendo isso aqui, mas esse pão tem quantos dias aqui? Tem uns cinco dias. Uma vizinha que deu? Daria, ela traz a padaria. Ou seja, a senhora não poderia estar comendo isso aqui, mas às vezes é o que tem para comer? É, às vezes é o que tem para comer. E normalmente quando come, a senhora acaba passando mal também? Mal. Não posso comer nem macarrão, muito macarrão, essas coisas. As coisas leves. Mas como a gente não tem situação boa, não tem dinheiro, tem que comer o que tiver. Hoje, por exemplo, o que a senhora tem para almoçar aqui? Só aquele arroz com feijão lá que está a esquentar e comer. Porque quando estava conseguindo ainda se movimentar, a Dona Eunice, ela comprava os potes de doce e ia para os sinaleiros, né? Sinaleiros, vender. Só que hoje a senhora não consegue mais, né? Na Canaã, naquelas lojas da Canaã, tem aqueles motoqueiros que arrumam moto, aquelas coisas. Vendia lá. E é assim que a senhora sobrevivia? Lá mesmo eu já desmaiei várias vezes, por isso que eu não dou conta mais de ele. Além das dificuldades, a Dona Eunice, ela enfrenta outros problemas. Ela teve dois filhos assassinados. Um filho dela, inclusive, foi assassinado aqui dentro desse cômodo. Foi um enteado, né, que matou o filho da senhora. E hoje, assim, vive quase trancado esse quarto aqui. Ela vem muito pouco aqui, nesse local, onde o filho dela foi assassinado pelo enteado dele. Não funciona, não. Traz muita tristeza esse lugar aqui para a senhora. Muito. De vez em quando eu entro aqui para dentro só para chorar. A senhora vem para cá... Só para chorar. O fato do meu filho, que ele me ajudava muito, ele me ajudava, né, Luan? Um pouco ou muito, mas ele me ajudava. Só que esse não foi o único filho da Dona Eunice assassinada. Ela teve um outro filho também, que foi num açougue aqui na região, e lá acabou sendo morto também. Então, são dois filhos assassinados que a senhora teve? Filho aqui. E tive vontade de vender isso aqui, não pude vender isso aqui, porque eles deixaram o filho pequeno. O juiz não aceita. Porque a casa não tem valor para mim vender aqui e dar a pensão dos netos. E agora tem essa lei, meu filho. Ainda tem essa lei ainda. A Angélica, que é neta da Dona Eunice, né, ela está vivendo aqui com ela, porque a Dona Eunice começou a desmaiar, né, e precisava de alguém com ela aqui. E é justamente isso que você está fazendo agora, né? É, já tem, eu acho que já tem mais de três meses que eu vim para cá, para cuidar da minha avó. Sempre eu vim, quase todo dia eu vim, né, mas eu morava em Goianira, eu pagava aluguel e era difícil de eu ficar vindo. Eu estou desempregada e eu sempre ligava para minha avó, como é que a senhora está? Minha avó, hoje eu estou muito ruim, hoje eu estou passando mal. Vó, a senhora cai no cais? Aí tinha dia que eu vim, eu buscava ela e levava para ela ficar internada. Eu já fiquei até quatro, a última vez que eu fiquei internada com ela, a gente ficou sete dias. Doeu muito, porque eu vi minha avó usando fralda, eu troquei minha avó usando fralda. E eu nunca imaginaria que a minha avó ia ficar usando fralda, minha avó ficou quinze dias usando fralda. E ela sempre foi muito ativa, trabalhadeira? Sempre, sempre, toda vez quando ela falava assim, ah, vou vender doce, eu falava assim, vó, então me espera que eu vou com a senhora. E a gente ia. Meu sonho é ver minha avó bem, mas o meu grande sonho agora é ter as coisas do meu filho, que eu estou de quatro meses, eu não tenho nada. Você não tem enxoval e não pode trabalhar porque está grávida e está aqui cuidando dela? É, não posso. Não posso. Tem um tração com o médico, passou, eu não pude fazer por causa que eu estava sem dinheiro. E o dinheiro que eu tinha, do tração que eu tinha conseguido vender, eu enterei para comprar a fita da minha avó, porque tinha acabado, ela não pode ficar sem medir. Se não bastassem todos esses problemas, Eunice ainda está endividada. A dona Eunice, ela é aposentada, né, recebe um salário mínimo por mês, aí da Previdência Social, só que com a morte do último filho dela, ela teve que fazer um empréstimo, né, consignado aqui, para conseguir enterrar e pagar as despesas do velório do seu filho. Foi. Hoje, por causa dessa dívida, por causa dessas despesas, quanto é que sobra para a senhora da aposentadoria? R$ 150,00. R$ 150,00? Tem um papel. Não dá para comprar nada? Dá para comprar nada. Então é a dívida que a senhora fez, isso é para conseguir pagar ali o velório do seu filho. Aí acabou. E aqui também tem uma outra situação, que nós questionamos aqui a dona Eunice, por que que ela não tem água tratada, já que tem água na rua. Ela estava me dizendo o seguinte, ela teve a água dela cortada aqui, pelo que a gente conseguiu ver nesse papel aqui da Saneago, é a dívida desde 2012, que ela não consegue pagar, e ela está há pelo menos 15 anos sem água tratada. Água tratada. Então não tem água tratada na sua casa? Não tem. E aqui esse papel mostra que a dívida dela, nesse período, quando foi puxado aqui, em julho de 2022, ela devia quase R$ 20 mil para a Saneago de dívida. E já está, inclusive, aqui, pela informação, conta com o processo judicial, conta em cobrança na justiça. Já? Está cobrando na justiça, já. E a senhora não tem condições de pagar isso aqui? Não, enfim, não tem condição, não. Não tem condição, não tem dinheiro para nada e eu não dou conta de trabalhar mais. E essa dívida aqui é porque a senhora não deu conta de pagar a conta de água? Pagar a conta de água. Que até julho já chegava a quase R$ 20 mil? Até julho já chegava a quase R$ 20 mil. E aí já veio aqui várias vezes para falar, já falou, devem tomar a casa, para o TK. Porque aqui, quando, assim, igual eu estou nessa dívida aqui, de PTU e água, eles tomam as casas. Então o IPTU também está atrasado? Está atrasado o IPTU também. Mas não tem como pagar? Tem, não, não tem como pagar, não, meu filho, nada. Doutor Leonis, como é que é viver nessas condições aqui? Só sofrendo, só sofrimento. Não tem alegria para nada na vida. Às vezes bate o desespero aqui? Bate o desespero, muitas vezes. Como é que é? Dívida, falta, às vezes, até o que comer em casa? É difícil demais, muito difícil. Cabeça, a mil, até estou até esquecendo a mente da cabeça. Eu põe um treino em um canto, na mesma hora eu já não sei. Se só virar assim, eu já não sei mais cadê. Dona Leonis, me conta o seguinte, que mês que nós estamos? Dezembro. O que acontece em dezembro? Qual que é a grande comemoração de dezembro? Ah, isso, o poder de Deus e os filhos de Deus para me ajudar. Pois é, mas o que a gente comemora em dezembro, que é muito comum assim? Ah, isso aí, vocês comemoram tanta coisa boa que eu nem sei. Eu chego a choro quando eu vejo as coisas no programa. Natal. Natal. O que é o Natal para a senhora? Natal para mim, ontem eu estava deitada aqui essa noite sozinha e pensando, menino estive para a igreja e eu pensando, meu Deus, que vida é essa? Eu já trabalhei tanto, desde 12 anos de idade trabalhando para agora terminar a vida numa situação dessa, é muito difícil. Como é que vai ser o Natal da senhora? Eu espero que seja uma glória de Deus, não é? O ano passado como é que foi? O ano passado já foi fraquinho também. Como é que foi? Mas estava mais melhor um pouquinho, né? A senhora ainda estava conseguindo sair para vender os doces? Eu estava conseguindo sair para vender os doces e ganhava a cesta. E passei até bem, graças a Deus, que eu ganhava alimento, saí com meus vidinhos doces para vender, ganhava alimento, ganhei carne, vim comer, ganhei muita coisa. E esse ano? Esse ano eu estava falando que minha menina, minha neta, eu estou sem solução para nada. Tem dia que bate no desespero, vontade de sumir, sim. O quê? Desespero, falta das coisas, né? E essa falta da água aqui, que ele falou que ia tomar a minha casa. Por causa da água. Se tomar, a senhora não tem para onde ir? Não tem, não. Tem a casa de duas filhas casadas, né, Luan? Mas não é igual eu estou velhinha, acostumada no meu lugarzinho sozinho, meu ranchinho sozinho, eu quero ficar no meu rancho. A senhora não imaginava que com essa idade fosse passar por isso tudo? De jeito nenhum. Imaginava e queria, assim, que eu tivesse velhinha trabalhando. Para mim, acabou minha vida, tinha acabado minha vida, né? Mas Deus é bom. Ela tem fé. Fé, muita fé. Em Deus e em vocês também. A glória. Qual é o sonho da senhora, da Neonisa? Ah, o sonho meu é de arrumar minha água, arrumar minha casinha, pelo menos minhas portas, porque isso aqui é um perigo para mim. Aqui os povo pulam nesse muro aí, que é muito baixinho, ó. Pulo, um tempo desse eu estava na casa da minha filha, antes de ir à Cristina. Eles vieram e pularam aqui e roubaram meu bujão. Para a maior dificuldade, minha menina, juntar o dinheiro que é trabalho doméstico para comprar esse bujão aí, de novo. Roubaram até meu bujão, pulou esse muro aí, ó. Abriu a porta e... Então o sonho era dar uma reforma aqui na casa? Uma reforma, não é. E arrumar água? Arrumar água, em nome de Jesus, é minha vida. A senhora tem fé que isso pode acontecer? Ah, eu tenho muita fé em Deus. Meu coração agora está alegre, viu? Em nome de Jesus. Toda vida, nós dos programas que você ajuda o povo aí, eu choro juntinho. Será que é a sua vez agora? De alegria. Ah, eu acho que sim. Desde aquele dia que o rapaz ligou, que falou, eu já fiquei alegre. Mesmo assim, com toda doença, eu já fiquei alegre. Falei para minha neta, meu Deus, eu não acredito que eu vou ver o que eu já vi, que já chorei tanto na televisão, lua, ajudando o povo. E sabe agora a sua vez. Mas se Deus quiser, vai ser, em nome de Jesus, que Deus vai dar tudo de bom para você, sua família, todo mundo, o menino, todo mundo, para Deus me abençoar e me ajudar também, meu Deus. Vai ser uma alegria muito grande, nosso Deus. Amém.